Ei, Gigi, o que você está fazendo? Eu estou comendo galinha de chocolate. Você está comendo galinha de chocolate? Dá uma mordida. Ai, 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 o que você fez? Ué, você pediu uma mordida. Ai, 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 você me mordeu. Ei, o que você está comendo aí? Estou mordida. Dá uma mordidinha? Ai, 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 Gigi. Por que você me mordeu? É porque eu te pedi uma mordida. Ai, ai, Gigi. Gigi, o que você está fazendo? Comendo ovo de Páscoa. Está comendo ovo de Páscoa? Sim. Dá uma mordidinha? Ai, 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 por que você me mordeu, Gigi? É, você pediu uma mordida. Ai, 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 ai. Olha aí, o que você está fazendo aí? Estou comendo ovo de Páscoa. Está comendo ovo de Páscoa? Dá uma mordidinha? Ai, 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 Gigi. Por que você me mordeu? É porque você pediu uma mordida. Ai, Gigi. Você me mordeu. Olha aí. Ei, Gigi. O que? O que você está comendo? Pãozinho, ué. Pãozinho? Dá uma mordidinha? Ai, 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 ai. O que foi? Por que você me mordeu? Ué, você pediu uma mordidinha? Tô esperando ovo de Páscoa. Eu vi hoje. I vi hoje. Eu vi hoje. Eu vi hoje. I vi hoje. Eu vi hoje. Attoral da casa. Eu vi hoje s 완전히 para casa! Eu vi hoje. Nós morgens. Tchau, tchau.